A palavra hebraica chesed é geralmente traduzida como misericórdia, bondade, lealdade, favor ou alguma definição similar. A Bíblia hebraica possui uma linguagem concreta, o que significa que as palavras hebraicas têm uma definição de algo que pode ser visto, ouvido, sentido, provado ou tocado. Exemplos de palavras concretas seriam árvore, rio e caminho. Deste modo, as palavras que descrevem algo que não pode ser experimentado pelos cinco sentidos são palavras abstratas. Por exemplo, palavras como bondade, misericórdia, bênção, esperança e amor são palavras abstratas. O hebraico prefere palavras concretas, no entanto, estas palavras podem expressar pensamentos abstratos. Porém, estas palavras abstratas estão enraizadas em um significado concreto. A raiz desta palavra é o verbo chesed. Este verbo vem de uma raiz primitiva que descreve o ato de curvar a cabeça ou o pescoço. No caso da palavra chesed, o significado concreto é curvar a cabeça em sinal de respeito ao outro. Já o significado abstrato derivado desta ideia concreta é mostrar bondade. Podendo ser a bondade dos homens para com os homens, ou a bondade de Deus com as necessidades de suas criaturas. Algo bastante interessante é que o substantivo chesedá, que é derivado de chesed, é o nome hebraico para cegonha. Uma ave que está sempre com sua cabeça curvada ou inclinada. Então por hoje é isso. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.